Canal Rian Mix CDS, os irmãos Gordur e Dinho Pressão, pra dar show! E aí Marituba! É com o máximo prazer que a gente chega no Punt da BR! E a referência do Pará chegou! Joga a mãozinha pra cima e bate na palma da mão! Bate na palma da mão! Vai começar o bagulho doido! Do jeito que rola do crocodilo, vai rolar assim! E aí Boninho! Bora começar o bagulho doido assim! E a contagem vem logo pra cima! 5! 4! 1, 2, 3, 2, 1... Tá na hora de começar o bagulho doido, Boninho! É agora, Boninho! Toma! Toma! E aí? Pegue a fogo, Marituba O Dini e o Gordo estão na área e o rock tá mil graus Agora só os caras doidos Joga a mão e dá-lhe sal Joga, três, dois, um Põe a mãozinha pra cima e grita Pra cima E a galera vai jogando a mãozinha pra cima Pra aguentar o doido do pulso e da BR Já vai fogo Japa, gravações e CDs Moleque doido, moleque a doida Vai dançando, toma goia Olha o Pac-Man, olha o Super Mario Olha o Pac-Man, olha o Super Mario Chama o viadinho e ensina essa dancinha Chama o viadinho e ensina essa dancinha O caqueado da Pantera Cor-de-Rosa chegou em Marituba Caqueado, saqueado E tem o amigo viado, dá um grito aí E tem uma amiga sapatão também, dá um grito aí E a galera do Pai Sandu, dá um grito Quem é do clube do Rimo, joga a mãozinha pra cima E tem um grito aí E tem um grito aí São Paulo, e tem um grito aí E tem um grito aí DJ, a gente é bravo, porra E é o caqueado da bandeira verde rosa Arregando todo o estado do... Vira pra cima! Chama o sapo, chama o sapo Ele tá meu grão! Chama o sapo O sap, o sap, o sapinho faz a... Explode! Explode! Amores que matam Amores que ferem Amores que doem Amores que... E vai fazendo o caqueado, o caqueado Pra lá, pra cá, pra lá, pra cá Vai dançando assim Toma! Lá vai fogo! Ai meu Deus, eu tô passando mal O Dildinho tão tocando, aqui tá meu grão Apaga tudo, produção, que eu quero ver! E aí produção? Apaga tudo aí, digaçado Isso, deixa tudo no escurinho Tava no celular aqui no WhatsApp, se digaçado Cadê o grito das mulheres sinceras aí? Quem não tem hora pra chegar em casa, bota a mãozinha pra cima Acabando aqui, daqui a pouco a gente tem mansão pra galera E eu queria saber quem é de marituba E eu queria saber quem é de marituba, joga a mãozinha pra cima Quem gosta de fazer futebol Isso, joga pra cima, joga pra cima, joga pra cima aí, ó E bora pra contagem, maninho Vigê e Vitor, show, obrigado pela receptividade Leicinho e sensação, Daniel Jô Bora pra contagem, acima e tumba Uma, cinco, quatro, três, dois, um E eu vou no rei, vocês vão no roubo E aí, e aí, e aí, joga pra cima Só os cara doida, joga a mão e dá-lhe sal Só os cara doida, sal, 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 sal E dá-lhe joga pra cima, que o bagulho entrou Bota pra cima, que o bagulho entrou E você me perder Sal, 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 sal Não tem um robo É do Centinho Música Eu quero ouvir as mulheres cantando bem alto Vai! Nós dois precisamos conversar Senta aqui, você precisa me ouvir Você foi meu primeiro erro Você foi meu primeiro erro Eu fui mais que o suficiente Você achou que não ia Vamos baixar o som E eu quero ouvir a mulherada cantando aí Você foi meu primeiro erro Eu tentei te ligar Você não quis me atender Eu só queria te falar Que se você quiser Marque não! Não! É desse jeito que eu comece a guiar! O nosso amigo de Menal da família Maguari E aí meu parceiro, o cara aqui é você A primeira dama! E aí? O mundo da Pop 10 O gerê do sítio do Ceará E aí Bola GDK Você é a primeira dama Dona Gisele O patrimônio Bola da GDK Amor! Amor! Não dá pra viver Além do que falar Eu amo você E aqui Cheguei no táxi Você e Adriane também na área Agora é Cheguinho e Adriane Um abraço pra vocês também Eu vivo com você Gordo e Dinho Pressão A referência e impressão do Pará E aí, tô solteiro! E o nosso bom de doideira Sobre o comando, meu grande amigo John Arley Bora Márcio, bora Bruninho O dofo de Marituba Viram hora Essa galera é 100% moral Em espera Valeu, bom de doideira! Estamos na casa, papaiacinho! E a galera joga o bracinho pra cima E dá de solquinho pro céu Joga o anzal e vai puxando o carretel Quem tá solteiro e quem tá feliz Joga, prepara, senhor! Joga, vai puxando, joga, joga, vai puxando Três, dois, um Viro! Meu amigo, o Fábio, a primeira deputada da Monique É o Fábio da Empória! E aí? Agora! Vou contar a minha história de amor Não foi tão doido como Você tão perto ao mesmo tempo distante E aí, Bruninho? Ninguém mais Agora, João Arley e você também, o Ingo Márcio Olha o post doideira, tá na casa aí, ó! Quando encontrei você, tô louco Agora, João Arley, manda o bracinho, o moleque! O teu olhar no meu foi tiros Amigo Linho de Marituba, manda a Brunacinha O casal de Marituba tá na área, boninho! Agora, Rodolfo de Marituba Aqui Eu vou baixar de novo, eu quero ouvir! Você voltou Éramos dois ali, três, é no tempo Se eu pudesse Fultar Naquela noite Eu ia te falar Andou na cancha Cuidado com o barulho, é te pegar Pega, 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 pega Pega, 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 pega! Pega, 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 pega Pega, pega, pega Pega, bora que te pega Pega, pega! Pô amor! Atenção, meninas! Uma e meio, duas horas Elas sabem a rua da mina Já querendo putaria Com a tropa do robô 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 Tu veio por que quis Ninguém, ninguém te forçou Tu veio por que quis E a mãe tá onde? Ninguém te forçou E tá na teta de abate Da tropa do robô Olhos, pichih, boa pista, olhos, pichih, boa pista Poo, pichih, po podemos até Não enfim, você não precisa Amando, pesen, põe Não forgetting Grêmio doblho, guardo Claro que a slutura Você em qualquer lugar Só Bruno Tá ligado? Tá ligado? E a galera joga pra cima E dá de soquinho de Bruxelles Bora, cê dito, você Cê dito, Ramon, também tá na área Segura, Ramon E toma, 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 batidão Se for madrinha, eu me amarro No piquinho, eu passo mal Naquele piquinho, eu passo mal Naquele piquinho, eu passo mal Se for madrinha A pressão só aumenta E aí, pitoco do comércio É só putaria, é só putaria É só putaria, é só putaria Ai, 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 ai Ai, ai, ai A mulher que comanda a Morena Chique Tá na área Ela que é irmã do Fábio da Emporio Ao lado do seu esposo, por ali só de boa Bora, Fábio Bora, Monique Quando o Tinho tá tocando Bora, Tinho Guilho Já mandou avisar, dia 10 Aniversário da Drei, da primeira dama dele E vai ser do palácio O animal do palácio Repara, meus humildes Que o bagulho vai ser duro Vem, Didi, me arraixa pra treta Pode fazer É a segunda da ressaca do palácio Depois do sírio, todo mundo se encontra Dia 10 no aniversário da primeira dama do homem Parabéns, Dona Adriane A bala vai comer A bala vai comer Toma, toma, caqueado, caqueado, ó Youtube.com Barra Rian Mix E agora? É muito caqueado É muito caqueado Gordidinho, tô tocando Eu não sei ficar parado Gordidinho, tô tocando Eu não sei ficar parado Sacó, balança Sacó, bora, bora Tira a camisa Tira a camisa Tira a camisa Levanta pro lado, começa a outra Me doida Vem de quatro Bota a mão do bacto Tira a mão do rúco Olha como ela vem Olha como ela vem Olha como ela vem Olha como ela vem Vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai Bora, playboy O playboy e a primeira dama E aí? Pega no fogo Pega no fogo Papai fogo Final da noite Ela quer ir pra minha cama Bota lá em casa Com essas amigas piranhas Ela quer se envolver Se envolver Aí sabe que é bom Ele é o DJ Paulista Final da noite Ela quer ir pra mim Ele veste tu que gol Cada com essas amigas piranhas Ela quer se envolver Bora, GDG Da balança Se tu tá carita Vem aqui baforulão Ei, caralho Bora acabar com essa frescura aí Bora tirar a boca, caralho Cheirar a boca, caralho Porra aí, doidão Esse balançado Japa Gravações Japa Gravações Japa Gravações Japa Gravações Japa Gravações Acelerando Essa música aqui tá na boca da galera Uma das mais tocadas do repertório do Gordodinho Batidão do Melody E aí Tom Platinado Nada que eu possa dizer Nada que eu possa fazer Pra você enxergar Quanto eu te quero aqui Toda dor que eu já te fiz Mesmo assim você nunca me disse adeus É só se ligar na letra E se eu te magoei Não é mais assim Dessa vez não vou te machucar Essa vai de Bonique para Fábio Eu esperei contigo E se eu tô te mal Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai Fogo Dá lidinho, pressão Tô nessa garrafa São Jerepa Sítio do Ceará Essa música é firme, né? Bora, bota, pop, né? Essa vai de Eric do Isque pra sua ruiva Bora, Eric É burro É na onda do Mirimau Que ela vai no bar Que ela vai no bar Que ela vai assim Veja já, tu quer convite, vai vir pra cá Outro abandonado na Bahia Capitão de areia Capitão de areia Capitão de areia Nós passa de F800 No preço do que foi tal Na queira de mil Ela fala isso, ela Isso, ela Elas fala isso, ela Isso, ela Elas fala isso, ela Vai, 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 vai Abre o tênis, ó Abre o tic-tac, tó Começa com a recortada Que hoje tu pode ir Trabalhar na beleza Vai, debaixa, debaixa Dez, dois, um, toma Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai pegando a visão aí, ó Vai pegando a visão, vai, vai Vai pegando a visão, vai, vai, vai Vai pegando a visão, vai, vai, vai Vai pegando a visão, vai, vai, vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Piuí, tiqui-tac, novinha, fica à vontade Pode sentar dos tozinhos na camisinha de chocolate I want you by my side So that I never feel alone again They've always been so fine But now they're pulling you away from here I hope they didn't get your mind Your heart is too strong, anyway When you can catch back the time There's no love from us Now I want you É emoção e agitação Com os irmãos Gordo e Dinho Pressão